Fala pessoas, mais um vídeo para o canal, dessa vez eu vou falar sobre o jogo Monster Energy Supercross 5, tá certo? Esse jogo está saindo da Playstation Plus Extra, provavelmente essa semana, tá? Então eu estou fazendo esse vídeo porque eu estou fazendo os troféus do jogo antes dele sair, tá? E eu não vou conseguir platinar, ele é um jogo longo, provavelmente ele vai sair antes de eu conseguir platinar, mas eu resolvi fazer esse vídeo para ajudar quem está com dificuldade nesse troféu especificamente, que é o troféu Mestre do Scrub Verso, certo? Que é você fazer pelo menos 100 scrubs, que é uma manobra que tem dentro do jogo e eu demorei um pouco para descobrir como é feita essa manobra, então eu vou ensinar para vocês que estão com dificuldade, certo? Então onde a gente vai fazer? A gente vai fazer ela na parte de treino, né? De passeio. Ele tem uma arena aqui que você pode ficar passeando por ela e é lá que a gente vai fazer. Por quê? Porque a gente tem um troféu também que você tem que percorrer 160 km dentro dessa arena, que é o troféu viajante. E esse troféu demora mais ou menos umas duas horas, se você conseguir, você tem que ficar andando duas horas lá dentro, certo? E ele é acumulativo. Então eu já vou fazer para mostrar como conquistar o Mestre do Scrub Verso dentro da arena, que você já acumula quilômetros para esse troféu também. Então do jogo, você vem aqui no menu um jogador e escolhe aqui passeio livre, certo? Então a categoria da moto, tanto faz, você vai entrar num complexo e vai ficar livre lá para você fazer o que você quiser, certo? Então eu vou mostrar onde que eu fiz o troféu. Ele foi relativamente fácil, tá? Fazer os 100 Scrubs, né? Foi relativamente rápido. Então a hora que você entrar, você vai apertar o Options e ver aqui Mapa Colecionáveis. A gente vai na parte superior direita ali do mapa, tá? Tem uma pista lá, então é lá que a gente vai. Então eu vou pegar aqui o caminho pela esquerda e vou adiantar um pouquinho do vídeo, tá? Para chegar lá na parte que a gente precisa para fazer o troféu. Então o troféu a gente vai fazer nessa arena aqui. Então tem dois lugares que eu costumo fazer, que eu fiz a manobra do Super Certo. Então é nessa rampa aqui, certo? E a outra é nessa parte aqui dessa curva, ó. Então eu fiz aqui. Fez dois Scrubs, você pega, dá meia volta e faz de novo na mesma rampa, ó. Faz aqui, né? E depois faz aqui nessa outra partezinha de novo, né? Terminou, volta e faz. Então já são quatro Scrubs. E como que a gente faz o Scrubs? O Scrub a gente faz assim, ó. A hora que você for rampar, tiver saindo da rampa, você aperta para a esquerda no L3 e para a direita no L3. Eles vão ficar em direção aos copotos, tá? Então a gente vem aqui, ó. Vai sair da rampa, aperta duas vezes, ó. Ele dá uma inclinada. Aqui não deu certo. Ele deu um whip. Vamos fazer aqui, ó. Olha lá, ó. Ele vira de lado e aí você conserta a rota dele com o L3, tá? Ele vai ficar com a moto de lado. A hora que ele virar a moto de lado, você conserta com o L3, ó. Então vamos de novo, ó. Esquerda e direita. Não deu, pera aí. Aqui eu fiz o whip. Então ele tem que ser bem na hora que sai da rampa, ó. Um, dois, três. Ele tem que ser esquerda e direita, conserta com o L3. Viu? Então isso é um Scrub, tá? Então você tem que fazer cem vezes isso, tá? Vai sair da rampa, esquerda e direita. Virou, conserta a moto. Mais um Scrub, tá vendo? Então você fica fazendo nessas duas rampas, ó. Nessas duas curvas, né? Esquerda e direita. Consertou com o L3, tá? É difícil pegar um pouco o tempo, tá? Que você tem que fazer, ó. Mas é quando tiver saindo, ó. Esquerda e direita, ó. E L3, tá vendo? Então, ó. Vai sair da rampa, esquerda e direita. Se você deixar pra fazer, depois que você sair da rampa, ele vai tentar um whip e vai... Deixa eu tentar aqui, ó. Saiu da rampa, apertei, ó. Ele fica louco, tá vendo? Então você tem que fazer... Aí tenta um whip e fica loucão. Então, antes de sair da rampa, no meio da rampa, você aperta L3 e R3. Ele vira de lado. Você conserta a posição dele só com L3, certo? Depois que você pega o jeito, é facinho, tá? E aí você fica fazendo aqui até completar os 100 Scrubs e pipogar o troféu, tá? Aqui eu já fiz um whip de novo. Vai errar. Então é só fazer... Ah lá, o outro Scrub. Então é só ficar fazendo isso aqui, que você vai ganhar a quilometragem pro teu féu viajante e também vai conseguir o mestre do Scrub Féu, certo? Espero ter ajudado vocês. Valeu, falou, tchau.